Cante de escaminhar, olhando pro alto Cante de dedo de um ponto de samba Cante de escaminhar, cantando bem alto Que é o lugar que eu amo, eu amo Eu sou eu estar no lugar mais calmo Que é o passarinho Não quero mais lembrar Que não estou a salvo É difícil tudo que eu amo Que não for em vão Quando eu fiz uma vez Mas tudo eu não corta Que na sua mão Eu vou te levar a vez Não quero mais calmo Que não estou a salvo Não quero mais calmo Eu te menti, em todo o tempo nem que te abenço Onde escuta vou te falar, que na esquerda eu vou fazer Que na esquerda eu te menti, em todo o tempo eu te abenço Onde escuta vou te falar, que na esquerda eu vou fazer 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 Perdão Onde escuta vou te falar, que na esquerda eu vou fazer 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 Que na esquerda eu vou fazer